Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Em coletiva, após reunião do Comitê de Crise, composto por integrantes de órgãos do governo para tratar da normalização do abastecimento em todos os estados do Brasil, o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jugman, falou sobre os episódios de violência sofridos pelos caminhoneiros que querem voltar a trabalhar e afirmou que, no dia de hoje, ainda há pontos de aglomerações em todo o país, mas obstrução total quase não existe mais. Nós temos em todo o território nacional hoje pontos de obstrução, apenas dois pontos de obstrução, de fato, total e não o resto é tudo parcial e, mesmo assim, nós estamos cuidando de removê-los. No que diz respeito ainda à Polícia Rodoviária Federal, o senhor presidente da República deve estar, em breve, editando uma medida provisória que permite o que nós chamamos de plantão voluntário. Isso quer dizer que, sem um centavo a mais ou adicional no orçamento da Polícia Rodoviária Federal, é possível se comprar folgas desses policiais, o que, na prática, vai representar algo mais como 2 mil policiais em termos de tempo, em termos de hora, em termos de trabalho, além dos 10 mil que compõem a Polícia Rodoviária Federal e que está atuando em todo o território nacional. Também presente na coletiva, a advogada-geral da União comentou sobre a ilegalidade da paralisação dos petroleiros e deu um número parcial de que cerca de 96 empresas transportadoras já foram multadas por descumprirem a determinação do Supremo Tribunal Federal em desbloquear as estradas. Essas multas somaram um montante de 141 milhões de reais até o momento. É importante que isso fique claro, porque essas multas não são multas administrativas, não são multas relacionadas a infrações, por exemplo, do Código de Trânsito Brasileiro. São multas relacionadas a descumprimento de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. E a determinação do Supremo Tribunal Federal foi muito clara, no sentido de que não é possível se manter bloqueios em rodovias federais e estaduais, igualmente desordem também em acostamentos e no entorno. E nesse sentido, os órgãos de fiscalização do Estado têm atuado. A nossa instituição trabalha intensamente para que essas ações sejam inibidas. Como todos sabem, inclusive o movimento de paralisação dos petroleiros, nós ontem obtivemos, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, um aliminar em que se reconheceu a abusividade desse movimento, inclusive o cunho político ideológico desse movimento, explicitado com muita clareza, e, inclusive, com a imposição de multa diária em face dessa mobilização. O Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu 0,4% no primeiro trimestre. Foi o quinto resultado positivo após oito quedas consecutivas nesta base de comparação. Os números foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. A agropecuária cresceu 1,4%, enquanto indústria e serviços tiveram variação positiva de 0,1%. Do lado da demanda, o consumo das famílias teve alta de 0,5% e os investimentos subiram 0,6%. O IBGE informou ainda que o Brasil cresceu um pouco mais do que o inicialmente projetado nos dois últimos trimestres do ano passado. No quarto trimestre, a expansão da economia foi de 0,2% sobre os três meses anteriores, o dobro do anunciado antes. Já no terceiro trimestre, houve crescimento de 0,3% contra 0,2%. O setor de energia está entre as áreas de maior atratividade para investidores. As oportunidades nos leilões de geração e transmissão de energia elétrica, produção de petróleo e gás e investimentos em energias renováveis foram apresentados hoje durante o Fórum de Investimentos Brasil 2018 em São Paulo. A energia para manter o Brasil no rumo do crescimento econômico foi destaque nas discussões do segundo dia do Fórum de Investimentos Brasil 2018. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o setor de infraestrutura energética responde por quase 5% do produto interno bruto do país e a demanda do setor aumenta a cada ano. Enquanto o consumo de energia deve crescer em todo o mundo, cerca de 23% até 2030, no Brasil, essa previsão é de aumento de 33%. Para acompanhar esse ritmo, o Ministério de Minas e Energia prevê investimentos de R$ 1,4 trilhão e R$ 400 bilhões em infraestrutura energética até 2026. Oferecer estabilidade regulatória e sólida regulamentação jurídica para esses setores é indispensável para garantir a realização desses investimentos na economia brasileira e atrair o capital estrangeiro. Nas oportunidades de investimentos que o país já ofereceu, a gente já teve a participação de 16 países nesses últimos anos. No setor elétrico, o consumo cresceu 1,1% em 2017, comparado a 2016. Para suprir a necessidade por mais energia, estão sendo realizados leilões de linhas de transmissão. Em junho, uma nova oferta terá 20 lotes com 2.500 quilômetros de linhas, obras em 16 estados, investimento previsto de R$ 6 bilhões e a estimativa de que sejam gerados 13.600 empregos diretos. Também estão programados os leilões de seis distribuidoras de energia ainda este ano. Com 31% do mercado de geração e quase 50% do de transmissão, a Eletrobras também participou do fórum. E na avaliação do presidente da companhia, o maior desafio agora é fazer a empresa recuperar a capacidade de investimentos. Só para ela manter a sua participação no mercado, nós teríamos que fazer um investimento na ordem de R$ 14 bilhões. Nós só temos hoje capacidade financeira para investir R$ 4 bilhões. Daí a importância do processo, do projeto de capitalização que está sendo discutido aqui, para que a companhia, de uma forma definitiva, readquira a condição financeira para ser um investidor de longo prazo. Já na área de petróleo e gás, está marcada para o final de junho a quarta rodada de ofertas para exploração do pré-sal. E os efeitos da paralisação dos caminhoneiros também foram discutidos aqui. O diretor executivo da Petrobras garantiu que a companhia mantenha a independência sobre a política de preços, mesmo com os anúncios de redução do diesel feitos pelo governo federal. O resultado econômico, a nossa independência no sentido de definir o que é a melhor política de preço para a companhia, isso está preservado. Então, o resultado econômico ainda, que está se pensando uma maneira de transferir esses preços para o mercado consumidor, afinal, talvez diferente do que estava se fazendo há pouco tempo atrás, o que é importante é que a empresa, ela vai ter um resultado econômico equivalente ao que tinha antes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR.